E a palavra que eu trago para hoje fala acerca de avançar sempre nunca parar e voltar atrás então isso jamais mesmo e eu tenho aqui várias passagens, os irmãos podem não é necessário abrir, eu vou ler, mas vou mencioná-las acho que quiserem tomar nota acho que é bom então vamos começar em Filipenses 3, 13, 14 e que fala assim, onde Paulo fala irmão, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as quais estão diante de mim prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Amém? Isto é uma palavra que Paulo fala embora ele julgasse que ainda não tinha alcançado todas as coisas ele simplesmente não fazia atenção de parar tampouco, mas ele prosseguia para o alvo há um texto histórico quando se passou o terremoto de 1755 em Lisboa então a cidade de Lisboa ficou completamente toda devastada foi assim uma catástrofe das grandes da história portuguesa e então na altura era o rei Dom José I que governava nessa altura e ele estava completamente desastinado com aquilo que estava a passar era tanta informação, tanta coisa e sabem que nesta altura temos internet depois temos os comissários e temos os ajudantes quer dizer, os governantes têm mais pessoas à volta deles do que eles próprios estão a governar um país e na altura não era bem assim mas ele tinha uma pessoa que era uma pessoa muito importante na altura era uma pessoa com uma visão muito, muito alargada que acabaria por mais tarde ser até o primeiro-ministro português que era o Marquês de Pombal o homem com uma visão extraordinária de tudo o que nós podemos ver em Lisboa no pós-terremoto grandes avenidas foi tudo ele que desenhou foi tudo ele que arquitetou tudo porque era um homem de visão na altura passavam meia dúzia de carroças por dia naquelas ruas e ele teve a visão de fazer estradas onde ainda hoje tem três faixas para cada lado e etc, etc passam ali milhares e milhares e milhares de carros todos os dias se não milhões e Dom José I perguntou a ele mas repara o que é que está a acontecer aqui o que é que eu vou fazer? ajuda-me qual é a tua opinião acerca disso? e ele disse uma coisa muito importante e muito curiosa então o jornal respondeu ao rei olha o que há a fazer é sepultar os mortos cuidar dos vivos e fechar os portos vou repetir sepultar os mortos cuidar dos vivos e fechar os portos uma resposta tão simples três coisas mas que tem uma essência tão importante muitas vezes na nossa própria vida nós passamos por terremotos entre aspas por coisas devastadoras coisas que vêm até nós que nós de facto para nós próprios dizemos assim mas eu não subi nada nisto na minha vida como é que isto não está a acontecer coisas que vêm inesperadas e nós ficamos completamente devastados e eu comecei a pensar acerca disto e exatamente aquilo que o Barquês Pobal falou que é sepultar os mortos cuidar dos vivos e fechar os portos o que é que quer dizer sepultar os mortos? não adianta continuarmos a falar do passado do que é que se passou e da catástrofe do que foi não adianta as coisas quando vêm à nossa vida vêm muitas vezes inexplicávelmente mas vêm mas como é que Deus tu deixaste as coisas acontecerem desta e daquela maneira não é isso que está em causa aconteceram então muitas das vezes com culpa à parte também é verdade nós muitas das vezes primeiro fazemos as coisas e depois pedimos a opinião a Deus mas as coisas já estão feitas e muitas das vezes as coisas vão por aí abaixo muitas das vezes é assim e então não adianta estar a olhar para trás o porquê e porquê que não porquê que aconteceu isto isso só nos vai atrasar isso é como uma corda com uma corrente que vai ficar presa ao nosso pé e não nos vai deixar andar então naquela altura era a mesma coisa o que é que adianta estar a olhar para os mortos o que é que adianta estar a olhar para os prédios caídos para as fendas que estavam no chão não, não há é que avançar há é que resolver isso que estudo tudo aquilo que não presta tudo aquilo que está estava destruído era remover o mais rapidamente possível completamente para quê? soltar os mortos para quê? para não começarem a vir aquelas epidemias todas aquelas situações então era um mal logo era remover logo isso cuidar dos vivos ou seja muitas das vezes quando acontece alguma coisa na nossa vida a preocupação que nós temos que ter de facto é ao enterrarmos o passado esquecermos o passado há coisas que não é difícil esquecer muitas das vezes nem conseguimos esquecer mas isso na balança da vida não pode ser a coisa que mais peso tem muitas das vezes o passado tem que nos catapultar para o futuro para a frente e quando é cuidar dos vivos é cuidar do presente hoje aqui ou agora essas coisas o passado está enterrado o que é que eu vou fazer agora? Deus dá-me uma visão fala comigo diz-me o que é que eu posso fazer então aí sim vamos cuidar dos vivos vamos cuidar daqueles que nos rodeiam pode-se não estar envolvidos de alguma forma numa situação menos boa inclusive a nossa vida então temos que estar preparados ter forças e ter ânimo para isso e quando fala de facto em fechar em fechar os portos o que é que isto quer dizer fechar os portos? o problema já passou eu estou a cuidar do meu presente portanto eu não preciso que mais alguma coisa venha contra a minha vida alguma coisa que me venha a destabilizar alguma coisa que me venha a tirar o foco daquilo para o qual eu quero andar e Deus me guiou então isso chama-se fechar o porto é assim eu não vou deixar que as coisas venham contaminar o propósito e a visão de Deus na minha vida para acontecer entendem? o fechar os portos é uma questão de proteção é uma questão que é assim eu ainda não consegui resolver aquilo tudo ainda estou aqui meio abananado com tudo o que apareceu e não preciso que venham os alheios da desgraça que me venham a trazer mais notícias daqui não, 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 não eu tenho que me proteger a mim e aos meus e àqueles que estão na minha comunidade e então eu não preciso que venha nada externo para isso para quê? para que eu não perca o foco eu não perca a visão e não perca aquilo que Deus me falou quantas e quantas vezes Deus nos fala as coisas e nós ficamos aqui por exemplo na nossa comunidade o pastor traz uma palavra vencedora e animadora etc, etc e nós vamos todos contentes e logo mais aparece um telefonema aparece uma notícia qualquer coisa que parece que vai vai por aí baixo agora o mais importante qual é o relatório mais importante para nós? é o relatório de Deus? o que diz a nosso respeito? ou é o relatório que nos querem impingir e meter nos ouvidos e nos nossos olhos entendem? eu já uma vez vos disse isto é assim o que Deus disse está dito não há há se calhar não, não, não é assim que vai acontecer como é que vai acontecer nós não sabemos no tempo em que vai acontecer nós não sabemos mas o que vai acontecer isso vai acontecer amém? neste texto ai, ai, ai neste texto de Filipenses falam-nos daqueles que estão a enfrentar problemas na vida há diversidades e de facto Paulo está-nos a estimular a avançar porque nós sabemos que o desejo do diabo neste caso é fazer com que recuemos ou no mínimo ficamos parados muitas das vezes nós pensamos que quando nós andamos para trás de facto é regredir isso é sem dúvida mas muitas vezes só o facto de nós pararmos já estamos a ficar para trás se estão dois a andar juntos e se um para e o outro continuam a avançar automaticamente já está a ficar para trás e muitas das vezes o diabo fala nisto aqui aos nossos ouvidos e diz assim olha, tu estás cansado tu tens tanta coisa para fazer é pá olha lá não estou a dizer para tu saíres mas para dá um tempo hoje em dia até acontece isso com os casamentos e com os namores e etc vamos dar um tempo olha, vamos ok, cada um vai para o seu lado vamos dar um tempo outra vez ao contrário olha, vamos ver se isto resulta vamos na palavra de Deus não há ver se resulta a palavra de Deus resulta sempre assim nós a aceitemos assim nós a compreendamos assim nós façamos aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer certo? e as coisas funcionam claro que há palavras específicas para cada um para cada caso para cada situação mas o que é certo é que o diabo é que o zar diz que ele arranja agarra e mete-nos essas coisinhas na cabeça ah isto não é assim tão mal como parece e tal não sei o que e nós temos que ter a noção porque a palavra de Deus fala-nos do diabo portanto há pessoas que existem aqui dois extremos há pessoas que tudo vê o diabo tudo ah atrás daquele cortinato há um demónio atrás do outro está não sei o que atrás do outro não sei o que e muitas das vezes passo mais a vida a falar dos demónios e do trabalho do diabo do que das bênçãos que recebem de Deus no dia a dia entendem? então por tudo e por nada e estão amarrados e então aquela gente passa a vida cansada a amarrar e desamarra a amarra e desamarra e não sei o que não sei o que não adianta entrar por aí mas depois existem os outros que é o diabo não existe assim como Deus também não existe mas esses ainda têm a pouca vergonha muitas das vezes chegaram a uma conclusão que é assim quando há uma catástrofe houve um tsunami que é um avião morreram não sei quantas milhares de pessoas numa catástrofe a primeira coisa que eles dizem se Deus existe porquê que permite estas coisas? quer dizer primeiro não existe mas quando é para acabar com as culpas já põe reparem já põe então a tal a tal situação mas se Deus existe porquê que e nós próprios às vezes os cristãos ficam a pensar nisso isto quer dizer isto de facto Deus tem todo o poder para isto e para aquilo e depois estão a entender portanto nós sabemos que temos aqui um inimigo que nós temos que combater e a palavra de Deus diz assim eu gosto muito da versão do livro que é uma versão atual diz para que Satanás não tome vantagem de tal situação pois não ignoramos os seus processos na versão tradicional diz pois não ignoramos os seus ardiz por isso não podemos ignorar os seus ardiz as suas táticas não nos podemos esquecer que ele tem ele não tem dó de ninguém e que nós como filhos de Deus e cristãos nós estamos na lista negra dele portanto ele vai fazer tudo para nos partir a cabeça para atrasar toda a nossa vida todo o nosso processo mas contudo é assim ele não é ninguém entendem? ele já tem o seu lugar no seu sítio portanto não vai ser ele de certeza absoluta que nos vai atrasar não vai ser ele porquê? porque nós temos a consciência de quem ele é ok? não vamos dizer assim ah nós não podemos falar nele claro que podemos falar nele temos um inimigo em comum então se temos um inimigo aqui o Paulo está a dizer assim olha esse inimigo está identificado as suas táticas e as suas técnicas estão identificadas e mais se nós formos a ver as táticas que o diabo usa sempre para nos atrasar e para nos partir a cabeça são sempre as mesmas portanto ele até criatividade não tem o senhor da criatividade é o senhor nosso Deus ponto final mas ele então o que é que ele arranja? dentre as fraquezas a tática é sempre a mesma ou porque traz um sintoma ou porque traz uma má notícia ou porque nós olhamos de facto para o bolso como o nosso pastor dizia eu tenho dinheiro eu tenho dinheiro mas o bolso está cheio de dar quer dizer entendem? mas tens tens mas o que é que não faz isto? o que é que não pagas aquilo? estão a entender? as táticas dele são sempre as mesmas contudo nós temos de facto que ter em consideração a maneira dele agir em João 10.10 diz-nos que ele que é subejamente conhecida esta palavra que ele só veio para roubar matar e destruir e também a palavra de Deus compara a Belial que é indigno e perverso também como ao dragão e o dragão tem asas como águia pátias de leão e caudas de serpente isso quer dizer que ele tem agilidade tem força e tem sagacidade portanto tudo isto é a força quando Paulo está a falar acerca de avançando para aqueles que estão adiante de mim ele está a falar é comparando com um atleta de alta competição o atleta de alta competição quando ele treina normalmente mas quando aparece os novos campeonatos etc ele sabe que tem alguma coisa pela frente pelo qual tem que se esforçar acima da média ele não pode fazer um treino comum como faz no dia a dia para fazer o seu fitness e manter a sua linha etc ele sabe que tem que a arma que ele tem neste momento que ele ultrapassar a arma que ele tem na mão neste momento para ultrapassar aquilo que ele tem que fazer é muito maior portanto o esforço é muito maior e ele sabe que há duas coisas que ele não pode ter que é uma ele não pode ter medo o medo neutraliza o medo neutraliza o nosso potencial tudo aquilo que nós temos tudo aquilo que nós somos toda a nossa força quando nós ficamos receosos era aquilo que eu gostava a dizer há pouco quando nós vamos ser de força mas quando vem alguma coisa contrária à nossa vida nós ficamos com medo e esse medo automaticamente não nos deixa avançar ficamos receosos ficamos pregados ao chão sem saber o que é que nós devemos de fazer aqui o que nós temos que fazer é que temos de ser teimosos insistentes e não pararmos só assim nós conseguimos vencer porque está aqui uma frase por isso não vamos desistir vamos avançar sem medo pois o Senhor está contigo significa que vamos conquistar hoje aqui e agora e que a vitória estará na tua vida no nome de Jesus isso é o mais importante avançando para as coisas que estão adiante de mim mas Paulo também diz eu prossigo para o alvo e isto significa que nada me vai fazer parar nem recuar nem deter certo? nada vou repetir isto isto significa que nada me vai fazer parar nem recuar nem deter porque nós temos um alvo nós temos um objetivo e muitas vezes nós dizemos assim mas e se os meus problemas foram maiores do que o alvo que eu tenho e tudo mais quer dizer lá está os tais impedimentos que se levantam as tais muralhas que se levantam eu ultimamente tenho lido muito acerca da da saída do povo de Israel e de Moisés e eu então eu nos últimos talvez três semanas eu não me canso de ler e então eu leio dois, três capítulos mas depois no dia a seguir eu recuo mais dois capítulos e avanço mais um ou dois porque há coisas que eu às vezes já me farto rir sozinho com aquilo reparem reparem eu já tenho perguntado e estou a falar honestamente há coisas que me fazem um pouco às vezes de confusão e por exemplo reparem Deus deu uma ordem a Moisés olha vai ter que ir lá com o faraó para deixar ir o povo porque senão vou mandar uma praga de gafanhoto e não sei o que e lá vai Moisés e Arão lá vão eles olha deixa ir o meu povo o povo de Deus e tal não sei o que senão vai acontecer isto não deixo pumba acontece aquilo que vai mas depois Deus disse assim olha agora vais falar com ele eu vou endorcer o coração dele ou não vos vai deixar sair mas vais lá e vais dizer porque se não acontecer vai acontecer outra coisa e isto para mim comecei assim mas espera lá mas Deus já está a dizer que o faraó vai ficar com o coração endorcido quando o povo chegou reparem nisto quando o povo chegou andaram, andaram, andaram quando chegaram ao mar o que é que eles tiveram? eram os exércitos atrás e o mar à frente certo? e depois era o povo o que é que o povo logo fez? o que é que nós não fazemos isso nós não fazemos isso eram uns mandavam-se para o chão como aos miúdos a fazer birra eram outros a protestar e mais não sei o que não sei o que outros a darem cabo da cabeça de Moisés mas foi para isto que nos tiraste eu estava tão bem no Egito foi por isto que tu nos tiraste daqui não havia local um local para enterrar tantos corpos foi preciso trazer-nos para aqui não sei quem disse quantos reparem bem eu acredito que tudo isto aconteceu simplesmente por uma coisa foi para enaltecer de facto a paciência de Moisés e de Arão isto para mim porque reparem a obediência de Moisés era de tal maneira que lá está Deus falou Deus falou não há aqui não há questão que ele dizia assim olha agora vais dizer isto ao faraó eu vou endurecer o coração deles e a palavra de Deus até quando aconteceu isto diz que Deus endureceu o coração de faraó ao ponto de eles assim então mas eles foram-se embora não não eu agora vou agarrar o meu exército e vou atrás deles isto foi obra de Deus atenção reparem eu fui põe-me olhar para a palavra e disse eu não li bem venho para trás outra vez vou para a frente e vou para trás leio uma versão veio outra mas isto vai dar assim para o mesmo eu digo assim mas Deus o que é que tu queres mostrar com isto para ti era muito mais fácil dizer assim isto acabou-se é tudo daqui para fora e está o caso resolvido não é? mas não Deus tem os seus propósitos e repara uma coisa que eram onze jornadas há quem diga que eram onze semanas ou eram onze meses que o povo iria chegar à terra prometida vejo quarenta anos e eles não entraram reparem bem nisto e viviam constantemente debaixo da graça e do favor de Deus e do milagre de Deus era a nuvezinha para durante o dia durante a noite era a sarça adentro era os corpos que traziam o maná do céu era as cotonizas as roupas não se castavam os chapazes não se castavam as rochas deitavam água caramba a única coisa que eles tinham que fazer era movimentarem-se mais movimentarem-se para fugir dos egípcios porque eles eram torturados lá portanto era para benefício deles mas mesmo assim não havia lugar lá para nos enterrar foi preciso trazer-nos para aqui foi preciso tanto sofrimento reparem bem a maneira como como o ser humano não é? na adversidade como as coisas mudam na nossa vida é a mesma coisa estamos nos pincas da lua aleluia falamos línguas etc, etc, etc oramos e nós rejubilamos mas acontece alguma coisa daquelas mesmo à séria na nossa vida nós caímos por terra logo de imediato e muitas das vezes até nos esquecemos das promessas de Deus e lá está o tal relatório que é mais importante que é é aquilo que nos pesa mais quando o nosso relatório havia de ser aquele assim não, não o que Deus disse está dito e ele não vai e reparem quando Moisés estava perante este problema Deus disse a Moisés mas qual é que é o vosso problema? estás a vir ter comigo outra vez para que diz ao povo que marches que avançam que avancem que prosseguam isto era o que Deus lhe estava a dizer o que Deus lhe estava a dizer no fundo era assim prosseguir é convosco mas abrir o caminho é comigo aquilo que Deus diz para os nossos dias de hoje é fazer isso é convosco com Lázaro tirem lá daí a pedra Jesus podia dar a ordem na mesma Lázaro sai e a pedra certo? segundo diz a palavra de Deus com Jesus foi assim que aconteceu como um tremor de terra a pedra e Jesus saiu portanto com Lázaro seria a mesma coisa mas aquilo que Deus diz é fazer é connosco prosseguir é connosco abrir o caminho é com ele abrir portas onde há portas é com ele fazer caminho onde há caminho é com ele amém? isto é o sobrenatural de Deus irmãos cada vez mais há uma coisa que tem que ferver em nós que é que cada dia que passa o sobrenatural de Deus na nossa vida seja o nosso natural amém? que cada vez mais as pessoas olhem para nós as pessoas mais que nos rodeiam os nossos amigos os nossos colegas os nossos familiares olhem para nós de facto sabendo que é natural o sobrenatural de Deus na nossa vida ao contrário não é ai uma vez aconteceu que não, não, não se calhar é ao contrário houve uma vez que de facto não percebo porque é que não aconteceu mas que o sobrenatural sobrenatural de Deus na nossa vida seja uma permanência constante constante em cada dia na nossa vida amém? existem três coisas coisas simples entre aspas que nos impedem de avançar uma são os ressentimentos pessoas que não conseguem perdoar os seus ofensores pessoas amarguradas pessoas com falta de perdão pessoas que estão completamente fechadas há uma frase muito interessante que é do William Shakespeare que dizia assim guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra isto é muito interessante e a pessoa que tem ressentimento e não perdoa eu perdoo mas não esqueço eu tenho a minha razão ela que me faltou o respeito ela que me fez isto eu não merecia que me tratasse desta maneira e isso corrói e então nós decidimos ficar na nossa razão isto envenena o nosso corpo completamente e ficamos a olhar para a outra pessoa à espera que ela morra envenenada e depois ficamos admirados porque a outra pessoa faz a vida dela na boa e nós é que começamos a definhar e não sei o que e muitas das vezes isso acontece connosco entende? connosco acontece isso pessoalmente já passei por situações e não há muito tempo em que eu me sentia injustiçado e me sentia o pescoço fazia o que acontecia e tal não sei o que não sei o que não sei quantos e ver as outras pessoas andarem pavadas e serenas na boa e isso estava-me a consumir mas literalmente a pessoa deixa dormir deixa descansar a pessoa se fecha os olhos pensa naquilo se abre os olhos pensa naquilo vai no carro pensa naquilo isto é um tormento é o tal veneno e isso começa-nos a envenenar começa-nos a tirar o foco começa-nos a não deixar prosseguir para o alvo e isso é o ressentimento é das coisas terríveis que nós temos que a falta a falta de perdão a falta de amor para com o próximo se nós não conseguimos amar o nosso irmão que vemos como é que amamos a Deus que não o vemos aí está escrito certo? em Hebreus 12,15 diz assim atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja nenhuma rígida amargura que brotando te perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados reparem o exemplo de José o que aconteceu com José? epa, fizeram um delegado de sapato foi vendido foi mandado para a cova foi não sei quem não sei quem não sei quantos foi ou não foi? astrito prego acerca disso mas no coração de José ele sempre teve salvaguardado o ressentimento ele nunca ficou ressentido com os irmãos ele nunca nunca se ouviu amaldiçoar os irmãos contudo pela preservança vejam onde Deus o colocou tanto que diz aqui em Génesis 50-19 que responde a José não temais acaso estou eu em lugar de Deus vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem eu para eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos e assim os consolou e lhes falou ao coração reparem ele não só não teve raiz de amargura na vida dele como ainda os abençoou entendem logo a diferença tudo o que marca a diferença quando o Espírito de Deus está na nossa vida quando nós estamos completamente sujeitos ao Espírito de Deus é isso que acontece em vez de amaldiçoarmos os nossos inimigos não nós abençoamos os nossos inimigos aqueles aqueles que nos prejudicam aqueles que muitas das vezes fazem com que nós percamos tempo e às vezes tiramos o sono nós orarmos por eles nós abençoarmos certo? em provérbios 1922 diz assim uma pessoa bondosa torna-se naturalmente simpática vale mais ser-se nobre do que desonesto quando não usamos de misericórdia para com os outros tornamos pessoas azedas e amargas e até podemos argumentar que pois se tu estivesse na minha situação tu ias ver como é que era mas muitas das vezes a questão não são os problemas que enfrentamos mas sim a forma como nós os enfrentamos é isso nós estávamos a falar precisamente a falta de perdão gera vingança a falta de perdão vai sempre à procura da nossa razão sempre porque nós queremos ficar sempre por cima na nossa razão estamos mais importados com aquilo que os outros pensam pois é que se eu agora me calo quem cala consente e o que é que as pessoas vão pensar não é isso que está em questão José não se importou com isso José sofreu de tudo calúnia foi tudo tudo foi torturado foi tudo e mais alguma coisa mas nada 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 o afetou a falta de perdão gera vingança e há uma frase também que é muito interessante que é a língua afiada é pior que uma arma de fogo a arma de fogo atinge o corpo mas a língua afiada atinge a alma eu vou repetir a arma de fogo atinge o corpo mas a língua afiada atinge a alma muitas das vezes nós dizemos assim preferia que me dessem dado um estal na cara do que estar a ouvir aquilo que me disseram preferia isto ou aquilo do que reparem porque a bufatada passa incha, desincha e passa como se costuma dizer mas há palavras que nos seguem pela nossa vida toda certo? a segunda coisa são os complexos traumas e rejeição há pessoas que não avançam por causa dos complexos têm uma autoestima super baixa pessoas que se sentem rejeitadas pela sociedade por pessoas e muitas das vezes este espírito de rejeição até vem das pessoas que estão mais chegadas a nós mais próximas de nós por isso é um cuidado muito especial que nós temos de ter principalmente por exemplo com os nossos filhos a maneira como nós falamos com os nossos filhos dos nossos filhos és o burro és sempre o mesmo vê lá não sei o que vê lá o outro e depois isto aqui gera uma situação quando nós comparamos as tuas notas são uma nódoa vê lá o Zezinho as notas que ele tem e nós passamos a vida a comparar um com o outro a comparação a comparação vai sempre diminuir alguém vai sempre acontecer que um fica em cima e outro fica embaixo e geralmente quem fica embaixo é da pessoa que nós estamos a falar a pessoa que nós amamos é do nosso filho é do nosso pai é da nossa mãe é do nosso amigo e isso traz às vezes traumas de tal maneira que nós ficamos presos ao chão ficamos amarrados a estas palavras e por isso nós temos o pastor já tem falado isso muitas vezes a maneira como nós falamos homem filho tu és um vencedor tu agora não conseguiste mas tu vais conseguir e Deus está contigo o Espírito de Deus está contigo e vais avançar e vamos fazer e vamos acontecer e isso parece que não a situação é a mesma mas falando das duas maneiras diferentes automaticamente a segunda é melhor que a primeira e isso eu posso-te garantir certo? e estas pessoas que que são rejeitadas pela sociedade pela raça defeitos físicos percepção social pronto são situações que nós podemos durante a nossa vida podem podemos ser deparados com isso mas nós precisamos nos firmar no amor de Deus firmeza significa segurança significa convicção sabendo aquilo que Deus pensa a nosso respeito em 1 Pedro 2.9 diz que somos a geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus certo? isto é que é o relatório que é para nós não é aquilo que os outros falam é isto em Eclesiastes diz que ele nos fez formosos vejam bem como isto é possível mas Deus diz já que está dito está dito vamos aproveitar isto que Deus diz para a nossa vida nós somos formosos aos olhos de Deus em Isaías tem uma palavra tremenda mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou a Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu quando passares pelas águas estarei contigo e quando passares pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti pois eu sou o Senhor teu Deus o Santo Israel o teu Salvador dou o Egito por teu resgate a Etiópia e seba por ti visto que és precioso e honrado aos meus olhos vejam bem isto visto que és precioso e honrado aos meus olhos e porque te amo darei os homens por ti e os povos pela tua vida chega? isto é aquilo que Deus fala a nosso respeito este é o relatório de Deus para a nossa vida tudo aquilo que os outros possam dizer a nosso respeito jamais pode ter mais peso do que isto isto é a palavra eterna de Deus isto é a palavra que é vida é a palavra que é vitória é alimento para as nossas vidas certo? Amém? a terceira situação que muitas das vezes não nos deixa prosseguir chama-se pecados porque muitas das vezes pessoas que cometeram faltas no passado e no presente são pessoas que não estão bem resolvidas com o seu passado continuam com esses pesos de consciência atrás coisas que os arrastam quando podemos ouvir a maior pregação poderosa a palavra de Deus poderosa mas lá está a tal obra os saizerdis do diabo que vêm de Deus ouvidos isso é muito bom mas é para aqueles que são santinhos aqueles que não cometem pecado tu lembras-te disto e disto e disto mas o que é que a palavra de Deus diz a nosso respeito? que Deus já não se lembra dos nossos pecados nosso pastor tem falado tanta vez disso pecado os pecados foram perdoados uma vez foram perdoados os do passado os do presente e até os do futuro certo? do passado do presente e do futuro portanto nós temos que ir a consciência que quando nós temos ouvido-os com o passado e estamos a lembrar aquilo que nós fizemos de errado que quem nos está a trazer isso à lembrança não é Deus não é o Espírito Santo de Deus que nos está a trazer isso à lembrança é o diabo para não nos deixar prosseguir para nos deixar agarrados com as amarras e não sei o que mas nós já fomos libertos no nome de Jesus de todas essas situações Jesus quando morreu na cruz do calvário não foi em vão cada gota de sangue que foi vertido não foi em vão o sofrimento dele não foi em vão foi precisamente para que nós tivéssemos esta liberdade hoje nós não pecamos porque queremos reparem aquilo que Paulo dizia que é interessantíssimo quer dizer e era Paulo ele dizia o bem que eu quero fazer não faço o mal que eu não quero fazer pois é isso que eu faço entendem? e na nossa vida muitas vezes é assim Deus vamos começar uma determinada situação dizemos Deus mete um anjo à porta da minha boca para que eu não possa dizer o que eu não devo eu quero honrar o teu nome e não sei o que e que mantém-me calmo para que eu não possa perder as tribeiras e não diga aquilo que eu não devo pois é precisamente isso que a gente vai acabar por dizer certo? no meio de uma discussão entre família entre maria e mulher filhos sei lá precisamente aquilo que nós não queremos dizer é logo aquilo que zaz e é precisamente essas palavras que ferem e são essas palavras muitas vezes que nos amarram é aquilo que nós estávamos a falar ali há pecado portanto Deus conhece perfeitamente o nosso coração a nossa capacidade a palavra de Deus diz que não nos dá cargas maiores do que aquelas que nós podemos suportar certo? por isso o pecado está perdoado falhamos? sim falhamos mas nós temos um que junta o Pai que intercede por cada um de nós e por isso nós podemos viver com liberdade podemos de braços abertos receber tudo mas tudo literalmente daquilo que Deus tem para as nossas vidas amém? em Romanos 8.28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aqueles que são chamados segundo o seu propósito em Hebreus 9.14 mas muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo e imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas obras mortas isto é interessante é como enterrar os mortos ok? Cristo ofereceu-se a si mesmo para purificar as vossas consciências das obras mortas para servir-des para servir-des ao Deus vivo não Deus morto para servir-des ao Deus vivo em 1 João 9 diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça no Salmo 32.1 diz bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto o nosso Deus tem um coração enorme o nosso Deus tem um coração de amor ele abuina o pecado sem dúvida mas isso já lá está e a boa notícia é que ele não abre mão de nós nunca por mais que nós possamos cair por mais que nós possamos fazer alguma coisa que não esteja bem não há nada não há pecado que Deus não possa perdoar não há pecado que Deus já não tivesse perdoado entendem? portanto isso é uma coisa que nos tem que libertar de uma vez por todas isto não é uma apologética a que nós isto agora vale tudo podemos fazer tudo já estou perdoado Deus conhece não, não é nada disso porque Deus é que pesa numa balança a atitude do nosso coração Deus é que pesa a maneira como nós fazemos ele sabe quando nós caímos por fraqueza quando nós fazemos alguma coisa de uma forma inconsciente outra vez consciente mas que não tivemos forças para resistir e outra coisa é nós fazemos as coisas assim como costuma dizer de peito feito eu já sei que Deus me perdoa então vou fazer as coisas não são bem assim Deus já perdoou mas isso tem que haver arrependimento a nossa parte e o compromisso aquela mulher olha ninguém te condenou onde é que estão aqueles que tinham as pedras todas em vez de andarem a fazer calçada estavam para te mandar com elas onde é que eles estão foram-se embora olha eles não te condenaram eu também não mas vai e não peques mais amém para terminar aqui no salmo 103.10 ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui consoante as nossas iniquidades por isso o nosso passado não vai determinar o nosso futuro olha isto está aqui por isso o nosso passado não vai determinar o nosso futuro se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e isto tudo se fez novo Isaías 43.25 tem uma palavra poderosa eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim dos teus pecados eu já não me lembro amém amém isto é é motivo para nós fazermos uma festa entendem não há nada que nós possamos fazer porque eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim por amor de mim por amor dele dos teus pecados eu já não me lembro diz que ele lança lá nos confins dos oceanos e que não se lembra mais o mais importante irmãos e é com isto que eu gostaria de terminar é que nós temos a consciência de que nós somos nós não podemos dar de barato tudo aquilo que Deus nos tem dado nós temos que valorizar as coisas que temos nas nossas mãos nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nós temos que valorizar todo o poder e a autoridade que ele nos ligou a nós é a mesma coisa que alguém de família ou um amigo ou sei lá nos dar uma coisa preciosa uma chave de um carto de XPTO e não sei o que e nós agarramos para as chaves está bem mas aquele aquele sim aquele é um entendem isso acho que traz um pouco de tristeza a Deus também porque Deus já nos deu tudo tudo eu acredito que na presença de Deus há montes de cacifros montes tem para lá dispensas que nunca mais acaba e cada dispensa tem o nome tem o nosso nome as coisas estão lá ninguém eu não posso tirar as coisas do arquivo da Astrid ou da Cristina ninguém porque aquilo que me pertence pertence-me a mim ninguém pode fazer uma coisa dessas então cabe-nos a nós já agora não é preciso meter-nos o comer na boca vamos lá buscar certo então é buscarmos a Deus buscarmos a palavra de Deus e sabendo sabendo sempre com a certeza absoluta que Deus jamais tirará os olhos de nós jamais jamais ele vai tirar os olhos de nós ele jamais nos abandonará é isso que está escrito e é isso que no fundo irmãos a gente sabe nós já vivemos isso nós sentimos isso ao longo da nossa carreira como cristãos e como filhos de Deus a nossa vida tem sido assim eu sou daqueles que não acredito naqueles que estão sempre em cima eles andam todos com os dois todos os marregos estão irmão como é que está eu estou bem graças ao Senhor o Senhor já me curou claro que sim já temos a cura nas nossas mãos mas não custa nada dizer sim sim é que estou a cochear certo então anda a cochear porquê? porque é vaidoso vai dar também pecado quer dizer não é? então nós temos de ter a consciência daquilo que nós dizemos não sermos papagaios nós temos de saber a palavra de Deus interiorizar dentro de nós mas não temos papagaios ainda me dói a cabeça mas Senhor obrigado pelas suas pesaduras já fui sarado isto não pertence isto está aqui mas é de passagem e rápido tenho mais que fazer do que estar a aturar isto entende? entramos neste tipo de situação amém? que Deus abençoe vamos estar em pé é